Fala, concurseiros! Se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz e este é o Legislação, aula 3 do Decreto-Lei 220 e do Decreto 2479. Vamos ver formas de vacância na aula de hoje. Então, vai assinar o canal, ativar as notificações, deixando o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e indique para outras pessoas. Se inscreveu? Ativou as notificações? Deixou o like? Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo! Concursos do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Decreto-Lei 220 e Decreto 2479. O Decreto-Lei 220 é o Estatuto e o Decreto 2479 regulamenta esse Estatuto. O que veremos na aula de hoje? Formas de vacância, tempo de serviço e afastamento. Vamos ver tudo isso na aula de hoje. Formas de vacância. O que essas duas normas vão nos dizer a respeito de formas de vacância? Basicamente, quem vai trazer o exercício não será considerado para qualquer efeito o exercício da função gratuita. O Decreto-Lei vai trazer mais uma observação. A prestação de serviço gratuito será excepcional, 2479, e elas vão trazer coisas espaçadas a respeito disso. Nós vamos colocar tudo isso a partir de agora. Então, quais são as formas de vacância? Exoneração, dispensa, a transferência, nós já vimos que não foi recepcionada pela Constituição, aposentadoria, falecimento, perda do cargo, determinação em lei, demissão e destituição da função. Então, esse aí é o rol das formas de vacância presente no Decreto 2479. Só um adendo aqui, exoneração é a vacância de cargo, e dispensa é a vacância de função. Então, não misture esses dois institutos. E nenhuma das duas coisas são formas de punição, nem exoneração e nem a dispensa. Elas vão ser vagadas a critério da administração. Vamos fazer outro adendo ali embaixo também. Demissão e destituição da função. Demissão é do cargo, hein? E destituição da função é da função gratificada, função de confiança, né? Aqui, sim, é uma forma de punição. Então, se eles que estiverem no cargo ou na função fizerem alguma besteira, eles poderão ser demitidos ou destituídos da sua função. Aqui, é forma de punição. Exoneração e dispensa não é forma de punição. Cuidado com isso daí. Agora, vamos ver o que essas duas normas nos trazem a respeito das formas de vacância. Vamos lá. Decreto-Lei 220, a exoneração e a dispensa vão ser do cargo e comissão ou da função de confiança. E ocorrerá como? A pedido ou ex-ofício. A pedido, o próprio funcionário vai pedir a exoneração do seu cargo ou a dispensa da sua função ou de ofício, a critério da administração. Quando é que vai se dar essa exoneração ou dispensa de ofício? Tem dois casos aí. No caso de abandono de cargo, quando extinta a punibilidade administrativa por prescrição e o funcionário não houver requerido a exoneração, né? Tem que acumular esses dois requisitos. Professor, o que é abandono de cargo? O funcionário some por um dado período, então a pena para isso é demissão. A administração vai ter um tempo de cinco anos para efetuar essa demissão do servidor, né? Vai fazer todo o processo e ao final demite ele. Se ela não fazer isso nos cinco anos, se ela se mantiver inerte, a pena para isso é a prescrição, né? Ela se manteve inerte e ela foi penalizada com a prescrição da punibilidade. Aí o que acontece? Se passou todo esse tempo e prescreveu e o funcionário não apareceu para pedir exoneração, aí após isso a administração vai poder exonerar ele de ofício. Então esse aí é o primeiro caso. Segundo caso da exoneração ou dispensa de ofício. No caso de reintegração do anterior ocupante e o atual ocupante não for estável. Reintegração a gente já viu na primeira aula. Se você não viu, assista aqui no card, vai ter o link para ela. Vamos lá. Reintegração do anterior ocupante e o atual ocupante não for estável. Se o funcionário desligado da administração pública, ele retornar por decisão judicial ou administrativamente, se tiver um servidor lá no lugar dele, quando ele retornar, esse servidor, se ele não for estável, aí ele vai ser dispensado ou exonerado de ofício. Então esses dois cargos aí, onde a exoneração e a dispensa não se dá de ofício. No cargo de abandono de cargo, quando extinta a punibilidade administrativa por prescrição e no caso de reintegração, quando o anterior ocupante retorna e a pessoa não for estável. Ela vai ser exonerada de ofício. O decreto vai acrescentar um negocinho ali, salvo ser a pedido do servidor e aceito pela administração. Então o próprio servidor, nesses dois casos, ele pode pedir para ser exonerado ou dispensado. Aí a administração dispensa ou exonera se quiser. É uma discricionalidade da administração pública. Agora vamos ver a perda do cargo. Outra forma de vacância aqui do decreto 2479. Então perda do cargo nas hipóteses previstas na legislação penal. Então o tipo penal, uma das formas de punição é a perda do cargo. E nos demais casos especificados em lei, no caso de improbidade administrativa é um exemplo. O decreto 2479 vai especificar isso um pouco mais. Vamos lá. Decreto 2479, perda do cargo. Como? Em virtude de sentença judicial ou processo administrativo disciplinar, em que lhe seja assegurada ampla defesa. Em virtude de sentença judicial, pode ser penal, aquela que já vimos, que tem um tipo penal que diz que uma das sanções é a perda do cargo. Ou civil, no caso de improbidade administrativa. Uma das sanções também é a perda do cargo. Ou no PAD, processo administrativo disciplinar. Em todo caso, tem que ser dado o direito de ampla defesa lá para o servidor. Ou quando for extinto o cargo. Por ser desnecessário, ficando seu ocupante em disponibilidade. Se estável. Se ele não for estável, aí ele vai ser exonerado. Agora, se ele for estável, o cargo é extinto, ele vai perder o seu cargo, mas ele vai ficar lá em disponibilidade, aguardando ser aproveitado em outro cargo. E nos demais casos em lei. Isso aqui é um rol exemplificativo. Pode vir outra lei, outras normas que tragam outras formas de perda de cargo público. Agora, vamos ver o que essas duas normas nos trazem a respeito de aposentadoria. Será aposentado o funcionário que for considerado inválido para o serviço e não puder ser readaptado. Isso aqui é um requisito duplo, hein? Ele for considerado inválido e não puder ser adaptado. A aposentadoria por invalidez será sempre precedida de licença por período não inferior a 24 meses. Essa é a regra. Mas, como toda regra tem a sua exceção, nós vamos ver agora. E qual é a exceção, professor? Aqui ele vai ser aposentado imediatamente. Ele não vai ter que esperar a licença lá de 24 meses para poder ser aposentado. Aqui ele vai ser aposentado imediatamente. Junta a médica determinar como resultado da inspeção a sua imediata aposentadoria. Quando? Tem que acumular todos esses requisitos aqui. Ser considerado doente irrecuperável. A doença tem que ser grave. Quem impõe a cuidados permanentes. A doença grave é contagiosa ou não contagiosa. Sendo necessária a inspeção realizada obrigatoriamente por junta médica, né? Composta de pelo menos 3 médicos. Então, nesse caso aqui, ele vai ser aposentado imediatamente. Aqueles casos em que... Aqui é aquele caso que o servidor já tem uma doença muito grave. Ele não vai poder se recuperar. Está falando ali, né? Ser considerado irrecuperável. Então, não tem por que ele se licenciar por 24 meses, né? Não é irrecuperável a doença? Então, não tem por que esperar 24 meses para ele ser aposentado, né? Então, aqui vai ser imediatamente. Então, vamos aqui à regra. O funcionário vai ser aposentado por invalidez quando? Quando ele for considerado inválido para o serviço e não puder ser readaptado. Antes disso, ele vai ser licenciado por período não inferior a 24 meses. Então, vai acumular esses três requisitos aí. E a exceção é que ele vai ser aposentado imediatamente. Quando? Quando for considerado doente irrecuperável, no caso de uma doença grave. Tanto ela contagiosa ou não contagiosa, que imponha cuidados permanentes. Por junta médica de, no mínimo, 3 médicos. Então, aí nós vemos aposentadoria por invalidez. Segundo o decreto 2479. Vamos ver agora o momento da vacância. Decreto-lei 220. Vacância do cargo ou da função ocorrerá quando? Na data do fato ou na data da publicação do ato que implique a desinvestidura. Então, o momento da vacância é a data do fato ou a data da publicação do ato. No caso de vacância e até o seu provimento, poderá ser designado o responsável pelo expediente pela autoridade imediatamente superior. O que está dizendo aí? No caso de haver a vacância de um cargo, por exemplo, um cargo de comissão, o superior daquela repartição, superior imediato, ele vai poder designar alguém lá por cargo de comissão momentaneamente. Até aquele cargo ser provido definitivamente. É isso que está dizendo aí. Então, o momento da vacância, tanto do cargo como da função, data do fato ou data da publicação do ato de desinvestidura. É aí que vai ser o momento da vacância. Então, pessoal, passamos aqui pelas formas de vacância. São poucas coisas, né? Então, vamos gravar direitinho para detonar o CESP lá no dia da prova. Vamos lá. Tempo de serviço, do tempo de serviço. O que essas duas normas vão nos trazer a respeito do tempo de serviço. Vamos começar com o decreto 2479. O funcionário entrará em exercício no prazo de 30 dias da publicação do ato. Que ato? Ato de nomeação para cargo efetivo. Ato de reintegração. Transferências já vimos que não foi recepcionada pela Constituição. Veja aqui no card. No caso, a publicação do ato de aproveitamento do funcionário que estava lá em disponibilidade e da publicação do ato de provimento da função gratificada. Então, o funcionário entrará em exercício no prazo de quê? 30 dias. Nós vimos isso na aula anterior, hein? O funcionário entrará em exercício no prazo de 30 dias da publicação do ato de nomeação, reintegração, aproveitamento e provimento em função gratificada. Transferência não, hein? Transferência não foi recepcionada pela Constituição. Mais disposições aqui a respeito do tempo de serviço. A apuração do tempo de serviço será feita em dias. O número de dias será convertido em anos. De quantos dias? 365 dias. No caso do cálculo para aposentadoria, feita a conversão, os dias restantes até 182 não serão computados, arredondando-se para um ano quando exceder esse número. Professor, não entendi nada do que falou aí. Vamos lá. No caso de tempo de serviço para efeito de aposentadoria, digamos que o servidor lá está no seu último ano para se aposentar. Falta só um ano. Então, esse ano tem 365 dias para o caso de tempo de serviço. Nós vimos ali em cima. Então, como é que vai ser isso? É o último ano do servidor. Ele vai precisar só cumprir os primeiros seis meses, né? O servidor vai precisar cumprir apenas os primeiros 183 dias, né? Esse aqui é a metade, é os primeiros seis meses. Depois disso, arredonda-se o resto, né? Se ele trabalhar ou não trabalhar, é indiferente. Vai arredondar o restante. No caso de cálculo para aposentadoria, feita a conversão, os dias restantes até 182 não serão computados, arredondando-se para um ano quando exceder esse número. É o que está dizendo aí, né? Se faltar só um ano para o servidor se aposentar, ele vai precisar trabalhar só os primeiros seis meses, né? Os 183 dias. Os outros 182 arredondam-se para um ano. E somente surtirá efeitos honoríficos. Então, a função gratuita não será considerada para qualquer efeito. Somente efeitos honoríficos. Vamos aqui. Será computado o tempo de serviço público civil, federal, estadual ou municipal, na administração direta ou indireta, para aposentadoria, disponibilidade e adicional de tempo de serviço, né? É aquele adicional que você ganha pelo tempo de serviço. Então, o tempo prestado no serviço público de qualquer esfera, você já foi servidor na administração direta, direta, autarca, fundacional, empresa pública, sociedade, economia mista, de qualquer um dos entes, você vai poder levar lá para o Rio de Janeiro, né? Para aposentadoria, disponibilidade e adicional de tempo de serviço. O mesmo ocorre com o tempo de serviço militar. Ele também será contado para aposentadoria, disponibilidade e adicional de tempo de serviço. Agora, o tempo que você, servidor, estiver lá na disponibilidade, estiver lá aguardando na sua casa aparecer um cargo, esse tempo só vai ser contado para aposentadoria ou para disponibilidade. Não é contada para adicional de tempo de serviço, né? Você não está trabalhando, você está em casa, então, esse tempo não vai ser contado para adicional de tempo de serviço. Então, o período que você estiver lá em disponibilidade, aguardando lá na sua casa aparecer um cargo novo, vai ser contado apenas para aposentadoria ou para outra disponibilidade. Vamos lá! Agora vamos entrar em afastamento. Primeiro, vamos ver uma distinção aqui entre afastamento e licença. O que é afastamento, professor? O servidor tem direito de receber a sua remuneração e ter esse período contado como de efetivo exercício. Aqui no afastamento, o interesse é da administração. Então, o servidor vai receber a sua remuneração e vai ter contado o seu tempo de serviço. Exemplo de afastamento. Afastamento para exercício de cargo ou função de confiança. É com vencimento. Por quê? Porque o interesse é da administração. E no caso da licença, o servidor pode ou não receber a remuneração. E pode ou não ter contado o seu tempo de serviço. Aqui o interesse é do servidor. É o interesse particular. Diferentemente do afastamento, né? Que o interesse é público, é da administração. Exemplos de licença. Licença para trato de interesse particular. É sem vencimento. Por quê? Porque o interesse é do servidor. Ele não vai receber aqui. Então, ele não vai receber e nem vai ser contado o tempo de serviço. Agora, no caso de licença para tratamento de saúde, é com vencimento. Embora seja o interesse do servidor, a administração optou por dar o vencimento e o tempo de serviço nesse caso. Então, a licença pode ou não ser com remuneração. E pode ou não ser contado o tempo de serviço. Essa é a diferença de afastamento e de licença. Vamos aqui. Vamos entrar agora nos afastamentos. Decreto-lei 220 vai dizer o quê? Considerar-se-á em exercício efetivo o afastamento por motivo de quê? Férias. Então, no caso de você tirar férias, vai ser contado como tempo de efetivo exercício. No caso de casamento e luto. Até quantos dias? Até oito dias. Pode ser menos, hein? Então, é até oito dias. Então, esse tempo de acasamento e luto, até oito dias, vai ser considerado como de efetivo exercício. O decreto 2479 vai nos trazer mais detalhes sobre a licença por falecimento, né? Licença luto. Ela se dará, no caso de falecimento do cônjuge, do companheiro ou da companheira, de pais, filhos e irmãos. Companheiro e companheira, como é que vai ser caracterizado? A qualidade companheiro ou companheira é pela coabitação de, no mínimo, dois anos. Mas isso aí vai ser dispensado se tiver algum filho em comum. Aí não vai precisar aprovar essa coabitação por dois anos. Então, o decreto 2479 vai nos trazer como vai se dar essa forma de licença luto, né? Quando o cônjuge, o companheiro ou a companheira falecerem, pais, filhos e irmãos. Companheiro ou companheira, tem que ter a coabitação por, no mínimo, dois anos. Mas é dispensada, no caso de haver filhos em comum. Estágio experimental, nós já vimos que ele foi extinto. Veja aqui na aula 1. E por desempenho de cargo ou função de confiança na administração pública, federal, estadual e municipal. Se você for exercer cargo ou função de confiança, qualquer ente, administração pública, federal, estadual, municipal, direta ou indireta, vai ser contado como de efetivo exercício esse afastamento. Segundo o decreto 220, o regulamento vai especificar isso aí mais, vai trazer outros requisitos. Será considerado de efetivo exercício o afastamento para cargo ou função de direção e de governo, cargo de comissão e cargo em substituição. Em que lugar? Na administração direta ou indireta do estado do Rio de Janeiro, prestado à presidência da república por requisição oficial, aí não tem requisito, e no caso da administração direta ou indireta da união de outros estados, que não seja o Rio de Janeiro, e de municípios. Quando? Quando esse afastamento for autorizado pelo governador do estado. Tem esse requisito aqui, né? Então, o governador tem que autorizar esse afastamento para ser contado como tempo de efetivo exercício. No caso de cargo ou função de governo ou direção, cargo de comissão ou cargo em substituição, administração direta ou indireta da união, outros estados, que não o Rio de Janeiro, e de municípios. Aí o governador tem que autorizar. Se for dentro do estado do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro ou na presidência da república, aí não precisa de autorização, vai ser considerado o afastamento como de efetivo exercício. Eu vou sair daqui da frente para vocês verem melhor o quadro. Só um segundinho. Aí, gravem o quadro ou baixem aqui na descrição do vídeo. Vai ter o PDF com os slides dessa aula aí. Também vai ser considerado como de efetivo exercício. O afastamento para quê? Para licença prêmio, licença gestante ou licença para tratamento de saúde. Também no caso de acidente de serviço ou doença profissional e doença de notificação compulsória. Esses afastamentos serão considerados como de efetivo exercício. O decreto 2479 vai trazer outras hipóteses de efetivo exercício no caso de afastamento. Vamos lá. Faltas. O motivo de doença é comprovada, inclusive em pessoa da família, até o máximo de 3 durante o mês. Como é que você vai comprovar isso daí? Quem vai trazer isso é o decreto-lei 220. Vamos lá. As faltas serão abonadas mediante apresentação de atestado ou laudo médico, expedido por órgão médico oficial competente do Estado ou por outros que esse órgão médico delegar ou transferir essa atribuição ou no caso de inexistente órgão médico oficial do Estado, atestado ou expedido por órgão médico de outra entidade pública, dentre entes como hospitais e as ERG da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros. Aqui está os exemplos de outros órgãos que podem também trazer esse atestado ou esse laudo médico. Licença por motivo de doença em pessoa da família também será considerado como de efetivo exercício, desde que não exceda a 12 meses. Então, no caso de licença por motivo de doença em pessoa da família, desde que não exceda a 12 meses, também será considerado de efetivo exercício. E nos casos de força maior, o regulamento vai trazer mais hipóteses aqui. Candidatura a cargo eletivo durante o lapso temporal, entre o registro da candidatura e o dia seguinte à eleição. Então, isso aqui é antes da eleição. Esse afastamento para você se candidatar a um cargo eletivo, do registro da candidatura, do momento que você registra a sua candidatura, você se afasta até o dia seguinte ao da eleição. Esse tempo aqui vai ser considerado de efetivo exercício, antes da eleição. E depois da eleição, se você for eleito, há mandato legislativo ou executivo, federal, estadual, mandato de prefeito ou vice e mandato de vereador. Se não for compatível você acumular as atribuições, também vai ser computado como de efetivo exercício esse afastamento. Então, aqui já é após você ser eleito. Antes era antes da eleição. Entre o registro da candidatura e o dia seguinte ao da eleição. Esse outro, após você ser eleito. Nesses dois casos, o afastamento será considerado como de efetivo exercício. Mais casos aqui de afastamento que será considerado como de efetivo exercício. Está acabando. Missão oficial. No caso de estudo no exterior ou em qualquer outra parte do território nacional. Desde que interesse da administração não ultrapasse 12 meses e dependerá de prévia autorização do governador. E o governador pode delegar isso para outras autoridades. Então, no caso de estudo no exterior ou em outra parte do território nacional, se o governador autorizar e for interesse da administração, você pode se afastar e será computado o seu tempo de serviço, desde que não ultrapasse o prazo de 12 meses. Exceto no caso de gozo de férias ou licença. Aí você pode ir. Porque você está de férias ou está de licença, aí você não precisa de autorização do governador. Não. Também será considerado como de efetivo exercício o afastamento. Para quê? Prestação de prova ou exame de concurso público. No caso de recolhimento à prisão, se absolvido no final, você foi absolvido, considerado inocente. Então, aquele período que você não trabalhou, que você estava preso, vai ser considerado como de efetivo exercício. Mesma coisa aqui no caso de suspensão preventiva. Se você for inocentado ao final. Você foi suspenso, foi aguardar na sua casa, ao final do processo, você é inocentado. Então, mesmo que você estivesse em casa, aquele período que você estava aguardando, será computado como de efetivo exercício. E você vai receber também o que deixou de receber. O trânsito para exercício de nova sede, também será considerado como de efetivo exercício. E a convocação para serviço militar, júri ou outros serviços obrigatórios em lei. O decreto 2479 vai trazer uma especificaçãozinha a mais sobre essas convocações. Convocação para encargo de segurança nacional, também. Será considerado como de efetivo exercício esse afastamento. O funcionário será afastado do exercício do cargo até o trânsito em julgado. Quando? Se ele estiver preso preventivamente. Pronunciado. Denunciado por crime funcional ou condenado por crime inafiançável, em processo no qual não haja pronúncia. Preso preventivamente. Pronunciado, que é a primeira fase lá do Tribunal do Júri, você deve estar estudando isso lá em processo penal. Denunciado por crime funcional ou condenado por crime inafiançável, em qual não haja pronúncia. Nesse caso, ele está preso, não tem como ele trabalhar, né? Então, ele vai ser afastado até a decisão final, né? Também vai ser afastado, se condenado por sentença definitiva, a pena que não determine a sua demissão. Ele está condenado, está preso, mas não foi determinado a sua demissão, né? Ele continua servidor público, ele não foi demitido do seu cargo. O suspenso disciplinar ou preventivamente também vai ser afastado até a decisão final e, nesse último caso, não foi recepcionado pela Constituição Federal a prisão administrativa. Cadê, professor? Está aí, Constituição Federal. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos cargos de quê? Transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Então, você só pode ser preso como? Em flagrante delito ou por ordem escrita de autoridade judicial. Ou nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar. Então, é isso que vai nos dizer a Constituição. A prisão administrativa não foi recepcionada pela Constituição. Será computado para efeito de aposentadoria ou disponibilidade? Aqui vai esmiuçar o que a gente já viu lá no comecinho. O tempo de serviço público, federal, estadual e municipal. Administração direta ou indireta, né? Toda administração pública, se você já foi servidor, empregado público em algum canto, vai contar aqui para efeito de aposentadoria ou disponibilidade. O período de serviço ativo nas Forças Armadas, então, vai ser considerado para aposentadoria e para disponibilidade. Já viu isso aí. Vai ser contado em dobro no caso de operações de guerra, inclusive quando prestados nas Forças Auxiliares e na Marinha Mercante. O tempo de serviço extranumerário ou sob qualquer outra forma de admissão, desde que remunerado pelos cofres públicos. Então, o que é tempo de serviço extranumerário? É aquele servidor que não passou no concurso público, né? Ele está por ali, mas não é efetivo. É o caso lá dos contratados, né? Do servidor contratado. Então, ele é extranumerário. Ele não faz parte dos servidores efetivos. O tempo em que funcionário estiver em disponibilidade ou aposentado. Vai ser computado para aposentadoria e para disponibilidade. A gente já viu isso aqui. Isso está esmiuçando mais, né? E esse X aí, professor? Isso aí não está valendo. Por quê? Porque o STF tem entendimento que não corrobora isso daí. Antes, contava em dobro o tempo de licença-prêmio não gozada e o tempo de férias também não gozadas. Era contado em dobro. Mas isso não pode mais. É assegurado ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas ou outro direito de natureza remuneratória em indenização pecuniária dada a responsabilidade objetiva da administração pública em virtude de vedação a enriquecimento sem causa. Então, o que está dizendo aí? Que essa contagem em dobro não vale mais. Se o servidor não gozar a sua licença-prêmio ou não gozar as suas férias, ele vai receber em dinheiro quando ele se aposentar, né? Então, isso daí, contagem em dobro, não está valendo mais. Decisão do STF. Ao funcionário, será assegurado a contagem de tempo de serviço prestado anteriormente à administração direta ou indireta do Estado, como de serviço público estadual, qualquer que tenha sido o regime de relação empregatícia. Não se aplica para efeitos de concessão de licença-prêmio. O que está dizendo aí? É que aquele tempo de serviço que você já prestou no serviço público do Estado, tanto da administração direta como da administração indireta, será contado para todos os efeitos, menos para licença-prêmio. Não se aplica para a licença-prêmio, né? Você não vai usar aquele tempo que você já trouxe para a licença-prêmio. É isso que está dizendo aí. Então, pessoal, acabamos a aula de hoje. Formas de vacância, tempo de serviço e afastamento. Isso que nós vimos na aula de hoje. Então, pessoal, mais uma aulinha. Se ela for de para você de alguma forma, assine o canal, ative as notificações, deixe seu like, indique para algum amigo que esteja fazendo esse concurso, ele pode estar precisando de mais dicas, informações, questões, lá no Instagram, arroba legisla ação. Lembrando que aqui na descrição do vídeo estarão os slides com essa aula aqui. Lembrando que nos próximos dois dias, aulas de exercício a respeito desse tema aqui. Não vai perder, vai praticar, hein? Vamos detonar o SESP lá no dia da prova. Então, pessoal, eu fico por aqui. Até amanhã, 20 horas. Meu nome é Samuel Aluiz e você está no Legislação. Legislação.